Sonic em parceria com a Hooters, novidades sobre Red Dead Redemption 2 e facções em Destiny, além de muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Left Alive foi anunciado recentemente durante a Sony TGS 2017, mas já tem algumas novidades confirmadas, como o caso de ser um mesmo universo que Front Mission, além de que irá apresentar três protagonistas que assumirão o comando conforme a trama se segue. De acordo com a desenvolvedora, apesar do jogo ter apenas um final, a situação de cada personagem jogável será dependente de suas decisões na aventura. O foco será single player, mas terá alguns elementos online adicionados. E aí, será que vai ver bom? Façam suas apostas! Agora, com mais uma sessão de bizarrices do mundo gamer, a SEGA está fazendo uma parceria com as lanchonetes da rede Hooters de Tóquio para o lançamento de Sonic Forces. A parceria irá render algum tipo de item promocional do Sonic a partir de outubro. Agora, o porquê dessa parceria? E o que um monte de tetudas tem a ver com o Sonic, a gente ainda também não está entendendo. Fica aí o questionamento, e conforme mais informações saírem, irão desatualizar vocês sobre essa notícia bizarra. Para quem curte fazer umas streamings, a Microsoft vai facilitar muito aos usuários de Xbox One. O X-Verdinho adicionou a capacidade de trabalhar com webcam de empresas terceirizadas, que ainda está em fase de testes. Claro que só irá transmitir imagens, mas isso pode ser mudado com um headset para conversor com o público. Segundo a Microsoft, o recurso estará disponível em breve. Ah, e já foi anunciado o valor de preço sugerido para o Xbox One S, por essas terras tupiniquins. O console 40% menor que o Xbox One pode sair pela bagatela de R$ 2.200, podendo ser adquirido em um bundle com Forza Horizon 3 ou Minecraft. É aquela velha história da facada com sal grosso. Mas, está mais barato que alguns outros lançamentos que tivemos por aqui. Playstation 4K! O bruxão teve suas atividades encerradas, ao menos por enquanto pela CD Projekt Red, que vem focando em seu próximo game, Cyberpunk 2077. Porém, é bem provável que alguma pequena referência não intencional ao Geraldão acabe sendo feita. Doug Kukow, o ator que dá vida a Geralt, informou que desconhece sobre mais novidades de The Witcher justamente pelo foco em Cyberpunk. Contudo, foi discutido a ideia dele participar em algum papel no majoritário ou um easter egg dentro do novo título. Nada disso foi confirmado como algo oficial, mas que seria legal, não dá pra negar. Japonês tem toda a forma de dublagem bem típica deles, né? Agora, você já imaginou ver Kratos falando em japonês? Pois bem, isso é um trailer no idioma Oriental, e está bem interessante ver como as vozes se encaixaram nos personagens. É o mesmo conteúdo da E3 2017, mas não deixa de ser um conteúdo que vale a pena conferir, já que Kratos ganhou entonações extremamente típicas do Japão. Com esse trailer fica impossível não pensar em animes. Para os ansiosos pela franquia de Cowboys da Rockstar, fiquem atentos, pois a companhia informou no Twitter que algo será revelado dia 28 de setembro. Claro que informações são poucas, mas é muito provável que seja um novo trailer ou divulgação de mais detalhes do título. Com poucas novidades e muitas cabeças de fãs pipocando teorias, só resta esperar mesmo pra ver o que a Rockstar tem pra falar pra gente. Guardiões de plantão, fiquem atentos, pois as facções estão de volta. A partir do dia 26 de setembro, os jogadores poderão se afiliar às facções disponíveis, todas já conhecidas desde o primeiro título. Orbita Morta, representada por Araj Alal, Culto à Guerra Futura, por Jalishmi II, e a Nova Monarquia, por Executor Hideo. Para quem se afiliar, poderá adquirir pacotes com armas exclusivas, além de haver para cada clã, uma arma poderosa e específica de cada um. Bora se juntar a uma facção? Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra apoiar a Central, fechou? Estamos em diversas redes sociais, é só chegar o link na descrição do vídeo. Meu povo aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho